E o vídeo de hoje é sobre um tratamento de alinhamento capilar que vai deixar os seus cabelos com o efeito de liso natural. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Quem curte um cabelo mais alinhado, sem frizz e um cabelo mais macio vai adorar a novidade que eu estou trazendo hoje. Eu quero te falar sobre esse produto aqui da Weed Care. Esse aqui é o Lore Detox. Ele é a base de óleo de argã e colágeno. E o objetivo dele é deixar o seu fio totalmente alinhado, super macio e aquele aspecto de liso natural. Antes de falar sobre esse produto, eu queria mostrar como foi a aplicação e como que o meu cabelo reagiu em várias situações. Então eu vou te mostrar cada uma delas. Confere aí. E aí 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 Olá Vim aqui pra falar rapidamente Algumas impressão E aí 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 A raiz não tá oleosa, dá pra perceber que a raiz tá bem soltinha Ele continua alinhado, continua brilhoso, olha Continua dando resultado, mostrando o resultado exatamente do dia que eu fiz Voltei e agora pra falar do cabelo depois da primeira lavada e usando o secador Quando eu fui lavar o cabelo, eu percebi, quando eu molhei ele, que o meu cabelo ficou com um toque Como se ele fosse cabelo de boneca, como se ele fosse um cabelo de nylon, tá? Eu senti que o cabelo ficou grosso e duro Eu usei o shampoo de nutrição Depois eu fiz a aplicação do condicionador e lavei o cabelo, ficou deliciosamente macio E aí foi quando eu escovei e sequei, na verdade, fiz a primeira secagem Olha, frizz continua zerado, sem frizz O cabelo continua alinhado, a maciez continua a mesma, o brilho continua o mesmo Olha, vê se você consegue ver, olha só como é que ele tá super brilhoso E agora eu vou contar a minha experiência, como foi com o cabelo secar naturalmente Essa lavagem que eu fiz, eu ainda observei bem lá no fundinho Aquele cheirinho assim, que não é, não fica tão agradável Eu observo que o fio está sem frizz nenhum Então a parte de cima, que foi aonde eu caprichei mais na aplicação Realmente foi a parte aonde ele tá mais alinhado, mais macio E o brilho realmente, ele manteve esse brilho Então como eu fiz pra secar esse cabelo? Conforme ele vai secando, eu faço esse movimento de enrolar o cabelo Pra que ele não fique assim tão alvoroçado Então eu tô sempre enrolando ele de um lado E eu passo ele pra cá e enrolo ele do outro lado Até que eu perceba que ele esteja mais seco Fora isso, em algumas situações eu prendo Pra quê? Pra que ele fique com mais ondas, mais natural ainda Antes de começar a aplicação, é importante que você fique pelo menos 3 dias sem lavar os cabelos Isso é importante pra que o seu couro cabeludo possa produzir um óleo natural E fazer com que esse produto fique impermeabilizado Ou seja, na hora que por acaso ele vier a tocar no seu couro cabeludo Essa proteção natural possa protegê-lo E de acordo com a Weed Care, esse é um produto que pode ser utilizado para todos os tipos de cabelo Pode ser cabelo colorido, cabelo natural, cabelo com mecha, cabelo sensibilizado Quimicamente tratado, tá tudo liberado A consistência dele é uma consistência assim, de pomada, tá? Ele é bem firme, ideal pra você aplicar com aquele pincel Utilizando luvas pra evitar o contato com as mãos O perfume lembra muito baunilha Uma baunilha que tem um fundinho de remédio Claro que ela aqui tá bem potencializada Mas o cabelo fica com um perfume muito gostoso Nada muito enjoativo, nada muito adocicado E que sai com o tempo, então não fica nada muito expressivo Nenhuma fragança muito forte E o Lore Detox, ele é comercializado em duas versões Uma versão para uso de profissionais no salão E esse aqui que é pra você usar em casa, fazer aquela sua aplicação na sua residência Ele é um potinho de 100 gramas e tem todas as informações Apesar dele ser pequenininho, mas tem tudo aqui E aqui no fundo você encontra todas as orientações de como aplicar Os principais ativos desse produto é o óleo de argã e o colágeno O óleo de argã ele vai te dar a hidratação Ele vai conferir essa emoliência que o fio fica O colágeno é aquilo que a gente perde quando a gente usa tanto produto químico Então a ideia é que esse colágeno daqui consiga recuperar o seu fio E quais são os ácidos que são responsáveis por esse alinhamento capilar? São os ácidos asfártico, glicólico e o hialuronato de sódio E se você ficou interessada nessa belezinha Você pode adquirir esse produto através da loja online da Weed Care Eu vou deixar o link pra você lá no blog E lá vão ter todos os outros detalhes e componentes e mais itens de tudo sobre esse produto Eu vou deixar lá pra você tirar todas as dúvidas E o link pra loja também vou colocar lá pra você Olha, 100 gramas de produto, 20 reais e 90 centavos para cada aplicação O precinho é muito bom Algo que você vai utilizar dependendo do crescimento do seu cabelo Uma vez por mês Show de bola, né? Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje E se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo E se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40 É simples Basta clicar no botão vermelho escrito Inscrever-se aqui embaixo Fique atenta Vídeo novo toda quarta e sábado Um grande beijo pra você e até a próxima Tchau, tchau